Fala seus mal acabados, tô hoje aqui na plantação da dona Moniquinha, tudo bom? Olá pessoal! Líder motos aqui na Cidade Baixa, água de meninos né? Água de meninos! Pessoal, seguinte, plantação tá cheia e cheia de moto boa, tá aqui e eu quero mostrar pra vocês, tem promoção, não tem Moniquinha? Tem promoção, tem promoção da Raul Juiz. Vamos começar com a promoção da Raul Juiz? Vamos começar Crescente né? Porque é uma promoção que tá desde janeiro né? Desde janeiro a gente manteve a promoção. E é em promoção de emplacamento total, gratuito, vocês vão manter até o final do ano? Eu acredito que até o final do ano a gente vai manter, porque já passamos o período de emplacamento né? Legal isso viu, legal mesmo. Pois é, antes era uma característica que a gente dava uma condição que a gente dava final de ano né? Esse ano, o ano todo. O ano todo, desde janeiro emplacamento cheio. E me fale, especificamente, depois a gente vai falar da Lindinha, mas o perfil da turma aqui que compra a DK160 e DK150 é a galera de trabalho né? É, a gente vende bastante, tanto para a pessoa que quer se deslocar, que quer ir para o trabalho de moto, como as pessoas que usam a motocicleta como uma ferramenta de trabalho. Mas aqui na Cidade Baixa tem uma característica muito da galera usar moto bastante né? Também, tem a gente ver, até às vezes a gente vende a moto Chico, às vezes sei lá, cinco dias, duas semanas depois o cliente já vem fazer a revisão de mil. A gente, já né? E também o cara trabalhando né? O cara está trabalhando. Gente, essa aqui é uma moto também pronta para o trabalho, durável, resistente, motor confiável. Sempre digo para vocês, eu não tenho restrição para trabalho, para deslocamento na cidade. São motos para uso urbano, mas eu não tenho restrição nenhuma para a linha áudio, em relação a tanto a qualidade de acabamento e ao preço. Então, quanto é que está a DK160? DK160 é R$ 18.100. A gente até, Chico, está com esse preço também desde janeiro, mas assim, corram, a gente tem esse lote sem reajuste. É que vocês estão com o lote daqui né? É. Não alterou né? Não alterou. Não pegaram o lote já com o preço reajustado. Com o preço reajustado. A fábrica já reajustou, a gente tem esse lote que está aqui, que a gente manteve, mas a gente não pode garantir ainda quanto tempo mais vai ficar nesse valor. Eu vou repetir o mesmo que eu comecei com o Lúcio, lá da Guimarães. Isso não é pilha, gente. De fato, é o lote que está aqui. São essas motos que não tiveram reajuste porque não teve o lote novo. O lote novo vai ser reajustado. Vai ser reajustado. E aí o que eu falei com o Lúcio? Aquele vendedor de moto, vou falar vendedor mesmo, tá? Sem foliar o negócio de consultor de venda. Vendedor de moto mesmo, que não é passador de pedido, ele não bota pilha no cliente dizendo, ó, compra logo que vai aumentar. Porque isso aí é um argumento muito fraco. Realmente quem não sabe vender ou não quer vender. Mas no caso, gente, quando a gente está falando aqui que realmente o próximo lote vai aumentar, é porque isso aqui é de estoque. É o estoque que está aqui. Então explica isso para a galera. Hoje a gente está aqui com o estoque bom de DK160, tá? A gente recebeu, acho que semana passada, e a gente manteve. Porque assim, Chico, essas motos elas demoram 30 dias em trânsito. Então a moto que chegou agora, que está aqui no salão, ela já saiu de Manaus há uns 35, 40 dias. Então realmente foram motos que a gente adquiriu antes do reajuste. Eu poderia ter aumentado. Reajustar, é. Poderia, porque a gente segue o valor do site, mas os custos operacionais. Mas a gente manteve. Até como a gente quer manter aí o cliente que já vem pesquisando, mas a gente faz questão de advertir, né? Que esse é o lote que a gente garante o preço. Então pessoal, realmente, próximo lote. E lembre-se, quando ela fala 35 dias, ainda tem o tempo de montagem dessas motos, descarregamento, tudo mais. Então vamos colocar aí 30 dias que essas motos vão estar aí circulando aqui ainda no salão. E vende, porque o preço está interessante, principalmente comparado à concorrência. E aquela questão de peça, todo mundo fica com medo. Eu sei que tem muita gente que está comprando para trabalhar. Mas a galera que não conhece, que fica botando pilha, diz que não tem peça, mas tem, né, Manaus? Não, tem sim. As peças de giro, as peças que são peças de reposição, né? Pastilha de freio, fit em relação. Pastilha, os kits, né? Filtro de óleo. Não, isso aí a gente não tem problema, tá? Agora as peças que uma caninagem, né? Às vezes uma... Uma pote, uma peça mais complexa de um motor. Mais complexa, a gente não consegue ter o estoque de tudo, né? Seria realmente financeiramente de todos os modelos, todos os anos. Nenhuma concessionária trabalha assim, né? Então essas peças a gente realmente faz pedido e em torno de 15 dias, 20 dias, a peça já chega aqui. E o preço dela tá? R$ 18.100. Gente, se você comparar com a concorrência, a gente está falando aí de pelo menos R$ 2.000,00 de diferença de preço para baixo, tá? Então ela tá em torno de R$ 2.000,00 mais barato que a concorrência. Sendo que o seguro dessa moto é mais barato, tá? O imposto é mais barato. E é uma moto mais durável do que a da concorrente. E além de que ela é mais potente do que, por exemplo, uma Yamaha, que eu indico muito para vocês também. Mas a Yamaha, enquanto tem 12 cavalos, essa tem 15, tá? 15 cavalos. Então, a gente tá falando de uma moto muito mais durável, muito mais bem acabada, inclusive do que as japonesas. E eu garanto isso, vem pra cá, vem a ver. E uma moto que você vai poder trabalhar e se deslocar completo, tá? Painel completo, confortável. Então essa é uma das duas que eu indico muito para trabalhar. Já já vou na ANK, que vocês sabem que eu adoro. Mas vamos falar da Lindinha, que é um excelente custo-benefício. Tá quanto ela, Monique? A Lindy tá R$ 15.500,00. É uma moto que já vem com baú, né? Tá com emplacamento grátis, assim como a DK 160, né? E é uma moto que sai bastante também. Tem um público feminino que agrada bastante. Mas ainda digo além. Pra você que tem uma big bike, você tem uma custom, tem uma big trail. Essa scooter aqui é excelente pra você se deslocar pro trabalho. Pensa comigo. Você não vai rodar com a sua big bike todo dia. Eu vou mostrar as big bikes aqui. Você vai rodar todo dia, tendo alto consumo de pneu, de combustível. Enfim, a manutenção fica muito cara. Então o que você faz? Se esses R$ 15.500,00... R$ 15.500,00. R$ 15.500,00. Você compra uma Lindy 125,00. Lembrando que essa é carburada, freio combinado. Você vai pro teu trabalho, se desloca com a economia. Eu tenho amigos, não aqui em Salvador, mas em São Paulo, que fazem isso. Tem big bike, tem moto grande. E deixa a moto grande em casa. Deixa pra fazer o rolê. E tem uma scooter desse tamanho, exatamente essa. E que vai todo dia pro trabalho, com a economia e pagando o mínimo. É, isso mesmo. Tendo essa vantagem. Fácil de se deslocar, né? É prática. Ainda mais pros urbanos, gente. É econômico. Então pra você que tem uma moto grande, reflita, faça essa análise. Eu recomendo, super recomendo pra você que tem uma moto grande. E pra você que tá iniciando, pra você que tá com pouca grana, pra você que já é experiente, pra homens e mulheres, tá? Essa moto é legal. Inclusive, Lúcio, que é lá da Guimarães, ele faz mercado com essa moto aqui, viu? Não é brincadeira, não. Ele bota a caixa aqui no meio, bota amarrada aqui atrás, bota ali no baú e ele vai, viu? Vamos agora pra minha querida, que é a NK150. Perfeita pra trabalhar. Pra você que é trabalhador, já vem completa, inclusive com USB, tá? Do tipo A, tá? Essa é do tipo A. Mas já vem completinha, ó. Tá vendo? Já vem completo. Ou seja, você só vai, pra você trabalhar, você só vai colocar o suporte aqui do GPS, que é do seu celular, e vai trabalhar. Tá quanto, Moniquinha? R$19.300. R$19.300 com emplacamento. Com emplacamento. Uma coisa que eu gosto de fazer a observação, quanto é que fica o emplacamento desse? Esse emplacamento dela, de uma nota vista, né? Porque o emplacamento, ele varia dependendo da forma de pagamento. Ele tá saindo dessa moto R$780... R$800. R$800, é. Então você tá tendo aí R$800 de desconto, porque você não leva, não paga emplacamento. E você ainda vai ter uma moto completa pra trabalhar. Funciona, dá certo, não quebra, durável, gente. E tem ABS na roda dianteira. Ou seja, moto segura. E você vai ter aí, pelo menos, olha, por baixo, colocando os R$800 de desconto, você vai ter em torno de R$3.000 a R$4.000, a menos do que a concorrente, que também tem ABS. E a outra concorrente, que tem o motor de plástico, ela agora botou ABS, que tá sendo vendida a R$28.000, Moniquinha. Olha que loucura. Essa tá... R$19.300. Então. Essa moto a gente recebeu essa semana, Chico. A NK vende bastante. Quem tem interesse, corre também, vem dar uma olhada. Porque é uma moto que não fica muito tempo no nosso stop, não. E outra coisa, gente. Essa aqui é excelente pra você também, que além de trabalhar, mas pra se deslocar, porque ela tem um curso longo de suspensão, ela tem seguro baixo, não é visada a roubo. É uma moto extremamente robusta, confortável. Então, ela vale a pena. E ela tem 12 cavalos, tá? Ela tá equivalente com a concorrência, em relação a que tem ABS também. Com a diferença dela não enferrujar, ela não vai ter problema nos plásticos, porque tudo aqui é de melhor qualidade. Tem a R$150 também? Ou você não tem mais R$150? A DK$150, eu não tenho mais, Chico. Mas você pediu? Tem pedido, vai chegar a dela em torno de 20 dias. Tá. Já saiu da parte. Aí como a gente não sabe ainda, você sabe reajustar o valor? Já sei o valor dela reajustado, é o valor que vai estar aqui, daqui a 20 dias, R$16.500. R$16.500, tá. Quem comprou antes, comprou por quanto, você lembra? R$15.900. É. Pegou um desconto legal, né? É. E a Shopinha? Motor carburado, freio a disco nas duas, tá? Freio combinado. E aqui é excelente também. Tem muita gente trabalhando com essa moto, tá? Galera que gosta de moto custom, então tá trabalhando com a Shopinha. R$15.900. 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 Tá. Agora, uma outra diferença aqui é que tem a pronta entrega, né? Diferente de outros lugares, aqui você tem a pronta entrega. Todas essas que a gente está falando aqui é pronta entrega. A DK150, a gente já tem cliente querendo comprar em trânsito. A gente negocia, a gente avisa 20 dias, mas essas que estão aqui estão todas disponíveis. Quantos dias pra ativar? A ativação, Chico, ela é rápida. Ela leva em torno de 24 horas e eu consigo ativar. Agora, o emplacamento pra fazer a entrega... É. A gente pede quatro dias úteis pra o despachante levar, dar entrada no Detran e conseguir trazer a placa já. Linda a moto, tá linda. Vermelha. Bom, agora vamos pra minha queridinha. Bom, a gente sai aqui da Rauju. Vamos pra minha queridinha dos últimos tempos, que é essa aqui. GSX-8S. Galera, custo-benefício do momento, ela tá 53 e... 53.500. É o último lançamento da Suzuki, foi esse, né? Junto com a DL de Centra, né? Vestron. Vestron. É. Esse motor de... Eu preciso lembrar pra não cometer o erro. É 83 cavalos, se não me engano. 83 cavalos, 8 quilos de torque. 7.95, 8 quilos de torque. Gente, a gente tá falando de uma Naked com motor novo Suzuki. Eu já testei esse motor em Interlados, lá na pista. E eu garanto a vocês. Não essa, tá? Eu testei a Vestron, mas é o mesmo motor. Se na Vestron eu achei muito bom o motor, torque legal, imagina nessa moto que é mais leve que a Vestron. Então ela tá com o painel completo. Ela tá... A beleza dela, ela divide opiniões, tá? Tem gente que não acha bonita, tem gente que acha bonita. Eu vou dizer um negócio. Eu tava falando com o Cris, a vendedora aqui, consultora de vendas, e eu não tinha visto a preta. Primeira vez que eu tô vendo a preta. Se não me engano, posso ter visto lá na Guimarães. Mas agora eu achei a preta mais interessante do que a azul. A azul tem uma roda azul, ficou linda, mas a preta ficou linda. Olha o black, gente. Tá toda pretona. Eu gostei. E ela tá tendo um excelente custo-benefício, lembrando que essa moto, muito difícil, dá problema, porque a gente tá falando de Suzuki, né? Então ela tá com 53 mil e... 53 mil e 500. São quantos anos de garantia? Um ano, né? Um ano de garantia da Suzuki. A Raul Jui tem dois anos de garantia, a Zontz tem dois. Eu ia confundir. Raul Jui 2, Suzuki em um ano de garantia. Um ano de garantia. Vamos agora pra Zontz T350X, essa com roda raiada, pneu sem câmera. Tá, gente? 41 cavalos. Moto. Boa pra viajar. Boa pra cidade. Completa. Vocês têm me acompanhado com a minha 350E. Painel é o mesmo painel, tá? Tô muito satisfeito com o conjunto eletrônico, elétrico. Bolha elétrica. Eu achava que isso era uma frescagem da Zor, mas agora eu não acho mais não. Eu acho legal pra caramba, bicho. É muito legal aqui a parte da bolha, ó. Você vê esses botões todos aqui, você pensa, gente, é muito difícil. É a mesma coisa da 350E. Não é, gente. Em uma semana você já tá fera aqui. É muito simples, tá? Não se assustem com a quantidade de botões. Tem o acionamento do tanque também por aqui, igual a 350E. A preço? 36.800, Chico. Você tem quais cores? Só tem essa cor aqui? Ó, eu só tenho essa. Essa tá vendida, tá? Agora a gente tá recebendo duas unidades dela preta. Daqui a 20 dias, aproximadamente, já tem dela aqui na loja. Mas quem quiser também escolher uma outra cor, pode tentar fazer a compra já reservada. E vocês fazem uma coisa muito correta, que é comprar já com a liberação do chassi, né? É. Na verdade, a gente só vende, a gente só faz reserva com clientes quando a gente tem alguma moto em trânsito. Quando não tem moto em trânsito, ou seja, faturada pra minha loja, a gente não vende. Eu não pego reserva, não. Porque a gente fica sem ter certeza do prazo que a moto vai estar. Quer jogar limpo no consumidor também, né? O prazo que a moto vai chegar. Pode ter algum reajuste. A gente nunca sabe com tanta antecedência assim de reajuste. Então, na verdade, hoje o que a gente sabe é que eu tenho duas dela preta, que estão em trânsito, que chegam daqui a 20 dias disponíveis pra venda. Tem concessionária que não liga muito pra isso, não. Bota lá no papelzinho assim, aumentar o preço, o cliente que se lasque. Não. Tem concessionária que faz isso, hein, Monique? É, eu sei. Mas não é a nossa política, não. Pois é. Eu sei. Por isso que eu gosto de enfatizar e fazer essas perguntas, pra as pessoas entenderem quando a concessionária tem realmente essa preocupação com o cliente, não faz esse tipo de prática. Essa aqui tá no meu radar, viu? Esta aqui que é, não é a minha, a minha está ali. A minha ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu tô indo, ó. Olha ali a minha, bonitana. Ali, ó. Tá ali, ó. Aqui, ó, gente. Cadê? A banguela. A minha banguela tá ali. Quanto é que tá aqui? E a 350 aí, branca? A E350 tá 38,800. As duas brancas que eu tenho aqui já estão vendidas, mas a gente ainda tem disponível uma vermelha, que está lindíssima. Tá mesmo. Bordô, né? É um bordô. Precisa vir na loja ver pessoalmente, Chico, porque foi a primeira vermelha que a gente recebeu. Eu só tinha visto pelo site. E pessoalmente é outra moto. Eu gostei. Convido as pessoas a virem ver a vermelha. Pra vocês terem ideia, a vermelha aqui é vermelho, é um bordô, tá? Não é aquele vermelho Ferrari, é um bordô, é um vermelho um pouco mais escuro. Não é vinho, tá, gente? Mas é um vermelho um pouco mais escuro. Aqui tem vermelho e o resto preto, exatamente seguindo o padrão da branca, tá? Muitas pessoas perguntaram, pô, por que você não pegou a branca? Gente, eu adorei a preta. Eu gosto também da preta. Eu adorei a preta. Eu gosto. A preta é muito linda. Posso junto com o... E ó, detalhes que eu gosto de mostrar pra vocês. Aqui tem um porta-treco bem, bem vantajoso. Aqui do lado também, mas esse porta-treco ele só abre com a chave presencial. Você habilitando a moto, destravando. Esse aqui não. Você tem o volume embaixo do banco. Painel, né? TFT. Aqui você tem um porta-treco também. Bolha elétrica. Eu amo esses retrovisores. São perfeitos. E tá aqui à frente. A minha é uma banguela por causa do dragão lá do... Do desenho da Disney, que eu esqueço o nome do desenho. Minha filha é que sabe. Vamos lá, Moniquinha. Essa é 38 e... 38,800. 38,800. Mas venham aqui ver a vermelha, tá? Tem... Preta você não tem, né? Não tenho. Dessa vez, desse lote, não chegou preto. Tá. Aqui a gente já falou. DK 160. E vamos pra essa aqui, que é linda. Essa cor aqui é maravilhosa. Você tem duas, inclusive. Uma 650 e uma 800 já na mesma cor. E se eu fosse pegar 800, eu pegaria nessa cor. Exatamente essa cor aqui. Quanto é que tá, Moniquinha? A Vestron 800, ela tá 69.500. E a 650 XT tá 59.900. 59.900. Essa moto aqui, vocês já conhecem. Já tive. Fiquei cinco anos com a minha. Não quebra. Uma das mecânicas mais confiáveis hoje. E quando a gente fala de Vestron 800, aqui é uma big trail mesmo. A gente tá com a moto mais alta. Motor de 84 cavalos. Ela tem um cavalo a mais do que a GSX-8S. Oito quilos de torque. Foi essa que eu testei. Mas esta cor, não. Eu achava que a cor de Dura Epoxy era boa, mas não é. A cor mais linda é essa aqui, gente. Você tá doido. Rodas douradas. Bengala dourada. O bico azul, fosco e o... Gente, tá linda. Tá linda, linda, linda. Paneu TFT. Completinha. Tá? Lembrando, pneus com câmara, tá? Pneu com câmara, roda arraiada. E vamos falar de Rissum? Quadriciclo. Eu acho legal a gente falar de Rissum, de quadriciclo, porque hoje é o melhor custo-benefício. Hoje o quadriciclo Rissum é o melhor custo-benefício quando se fala em quadriciclos hoje, né? A gente já fez pesquisa, tipo, e realmente o nosso quadriciclo não tem igual, assim, o valor, não tem nada parecido na categoria de 400 cilindradas, né? Que são os nossos dois modelos. Eu tenho esse que é mais simples, né? Você vê que ele não tem um guinchozinho na frente. É um modelo de entrada da Rissum. Roda de ferro, né? Isso, exato. A roda dele é de ferro, né? Que eu prefiro, tá, gente? Prefiro roda de ferro, porque roda de ferro, dependendo se você for usar como ferramenta pra um sítio, uma chácara, roda de ferro é melhor. Se você vai usar pra lazer, aí você tem essa versão aqui com roda de liga leve, mais bonitinha. Tem aqui também um guincho elétrico. Esse é elétrico, né? Pelo que eu tô vendo aqui. O guincho é. É elétrico aqui atrás, tá aqui atrás. Esse com acabamento diferenciado, camuflado. Tem o engate traseiro. Tem a bola de engate. É. E esse quadriciclo tem um diferencial, Chico, que você pode andar ele na função ou 4x4 ou 4x2, né? Entendi. Você escolhe. Tem determinados quadriciclos que você só pode pilotar no 4x4. Ele você vai tracionar só quando o terreno exigir, né? Uma tração diferencial. Câmbio automático. Câmbio automático. Partida elétrica e também partida manual. Completinho. Preço, Moniquinha? O mais simples a gente tá vendendo a partir de 42 mil. O mais simples, esse daqui, se eu não me engano, ele tá 44 mil. Ela tá falando a partir de, porque tem uma versão mais simples com guincho, com guincho na frente, né? Tem, também. Tem uma versão com o guincho elétrico. Tem uma com a roda de ferro e o guincho, ou então uma roda de ferro e sem o guincho. Esse é o mais barato, é o de 42 mil. 42. E esse? Esse daqui, ele tá 44. 44. Quanto tempo de garantia? Quadriciclo. Quadriciclo é um ano de garantia. É um ano de garantia. Um ano de garantia, né? É. Bom, e aqui, só pra reforçar, não emplaca, tá, gente? Quadriciclo não emplaca. Você não pode rodar na via. Isso aqui é pra você que tem uma chácara, tem um sítio, tá num condomínio. E lembrando, de acordo com o que o próprio quadriciclo informa, pra uma pessoa só, tá? Tem gente que bota duas pessoas aqui, mas é o indicado. E é um excelente custo-benefício pra você que tem aí também uma fazenda, uma chácara pra você usar como ferramenta de força. E por 42 mil, uma ferramenta de força dessa, tá um preço muito interessante. Tá, excelente. Tem cliente que leva pra colocar barco. Moura de São Paulo, né? É, também descer barco, né? Às vezes em rampa, por jet ski, lancha, barco. Cliente em fazenda, a gente tem vídeo do pessoal usando também. Bom, vamos fechar aqui, Moniquinha. Vamos fechar virado pra cá mesmo, contra a luz. Pra pelo menos o pessoal ouvir as vestrões ali. Forma de pagamento e negociação. Tem negociação olho no olho aqui? Negociação. Canelada? Tem, sim. Vem cá, conversa com a gente, conversa com a vendedora. Eu tô sempre por aqui também, aguardando vocês, pra gente fazer um negócio bom. A gente trabalha com financiamento. A gente trabalha com consórcio. A gente tem, aceita carta de crédito, se você tiver de outras lojas, de outras empresas. Cartão de crédito, excelente opção, né? Ótima. É. A gente pode fazer a simulação com vocês, pra ver o que é que fica melhor, em até 21 vezes. Função crediário, né? 21 vezes. Função de crediário vai até 36, mas depende do cartão. Então, eu... Aí entra juros urgente. Tudo com pouco de... É, tudo no cartão entra juros, tá? E a Vista, né? E aí, a gente também... É melhor. A Vista tem desconto, tem canelada. Vem que a gente conversa, tá esperando a sua proposta. WhatsApp, bonequinha? É, procura a gente no 9381-0146. Beleza. Beijão, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.